Agora uma invenção para afastar o perigo da dengue e outros mosquitos em águas paradas. A invenção surgiu na Índia e ficou ainda melhor graças à dedicação de jovens brasileiros. Uma caixinha plástica que na água, quando ligada, emite este som. As ondas criadas dificultam a vida das larvas dos mosquitos da dengue. Que geralmente se desenvolvem em água parada e de pouca profundidade. Ele gera uma turbulência na água e essa turbulência faz com que a larva tende a afundar. Aí ela tenta subir de novo, gera uma nova turbulência, afunda de novo e isso acaba matando as larvas afogadas. Os primeiros testes do flutuador apresentaram resultados impressionantes. A gente deixou o dispositivo funcionando. Por quanto tempo? A gente deixou por quatro horas. Nas duas primeiras horas a gente percebeu que foi mais ou menos 60% das larvas já tinham morrido. O aparelho tem um nome complexo. Flutuador Autônomo de Controle de Larvas. E passou por diversos testes registrados pelos estudantes. Essa é a aplicação real do projeto. Os alunos se inspiraram num aparelho desenvolvido em 2014 na Índia por um engenheiro chamado Pranav Agarval. O aparelho indiano se liga sozinho, é movido a energia solar e cria ondas nas águas que se espalham por um raio de até dois metros. O flutuador brasileiro segue o mesmo princípio, mas pode atingir um raio de cinco metros ou até mais. Isso porque ele é montado usando um circuito digital e uma plaquinha chamada Arduino, que permite programar o aparelho via computador. Já o projeto indiano tem como base um circuito analógico. Em outras palavras... Esse é mais moderno. Moderno e autônomo. Ele se movimenta sozinho, aleatoriamente, pela água. Outra grande inovação tecnológica do flutuador brasileiro é o tempo de atuação do dispositivo. A bateria que eles desenvolveram para o flutuador dura até 22 dias em funcionamento na água parada. 11 vezes mais do que a original desenvolvida na Índia. E tem mais vantagens. A recarga dele é totalmente automática e o consumo também, ele é... Todo consumo é gerenciado pelo microcontrolador. Orgulho dos alunos e dos professores. O objetivo final é, após o desenvolvimento dos trabalhos, a apresentação das disciplinas, é que a gente aproveite essa tecnologia, essas inovações tecnológicas, para desenvolver parceria e que a gente possa aplicar isso. Colocar em uso prático. Colocar em uso, sim. Esse é o objetivo final. O flutuador brasileiro custou cerca de 200 reais. Mas os alunos estimam que, se produzido em grande escala, este custo cai para 90. O indiano, mais simples, saiu por cerca de 40 reais. Para este biólogo, o flutuador é uma ideia criativa, que pode sim ajudar no combate aos mosquitos. Ele vê um futuro promissor para a invenção. Teve uma certa eficiência, né? Esse flutuador no controle das larvas. Se realmente for comprovado, eu acho que nada impede que se use esse tipo de tecnologia nesse tipo de criadores. Tanto conhecimento foi alcançado com muito cálculo. Na casa da mãe, o Elton, uma das mentes pensantes por trás do flutuador, está sempre estudando. Ou puçando em alguma coisa. O passatempo preferido é entender o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Esse aí, no caso, um telefone celular. O que te fascina tanto? É o prazer de ver algo quebrado e pegar e fazer funcionar. A mãe, Hilda, conhece bem essa história. Ele tinha mais ou menos uns sete, oito para nove anos. Se quebrasse alguma coisa, ele queria arrumar. Secador, às vezes televisão mesmo. O Elton, vê o que está acontecendo com televisão. Ele ia lá, ele consertava. Por incrível, até hoje é assim. Dos três filhos de Hilda, o Elton, hoje com 26 anos, é de longe o mais curioso. Enquanto eu não consigo, eu não paro de mexer. O interesse pela tecnologia mudou a vida dele. Mas ele queria transformar a vida da mãe também. Mãe, volta a estudar. E eu falava, vai, quer estudar o quê, menino? Não vou estudar não, eu já com a idade que eu tenho, vou estudar? Hilda deixou os estudos de lado aos 17 anos, Quando já era mãe de três filhos. Recentemente, cedendo aos apelos de Welton, ela voltou a estudar. Concluiu o ensino médio e agora quer se especializar. A manicure pretende fazer um curso de podologia. Quero fazer isso em janeiro, se Deus quiser. É caro o curso, mas a gente vai parcelar e eu vou conseguir. Mais uma conquista de Welton. Um sonhador que quer mudar o mundo com a ajuda da educação e, principalmente, da ciência. E aí E aí E aí E aí